Oi rapaz, Barra do Sul 10 de setembro, um bichinho aí ó Aqui ó, dentro da bancada, atravessou pra cá e não consegue voltar Aqui na bancada ó, 1 metro e meio, 2 metros, preto Olha aí ó, vem aqui no arrazinho ó, olha ali ó, olha ali onde que tá ó Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó Virou, 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 ficou Olha aí ó, rapaz ó, olha aí ó, olha aí ó, Barra do Sul cara, tamo com medo que tem uma bocona cara Olha aí cara, ou não, tá louco cara, vou pegar esse bicho aí na boca dele cara Olha ali, ele é azul, ele é azul cara, olha aqui Se liga pra alguém aí, mas é... Não vai pegar cara, é boca do bicho, tamanho do bicho, deve ter 1 metro e meio cara Olha aí, olha ali ó Mas ele vai morrer daí, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó Olha aqui ó, o GV vai tentar pegar, perigoso, cuida aí Chechão Cuida aí Chechão, cuida Não, puxa pra água Ah é o Andrei Não, puxa pra água cara, pesado pra caralho, muito pesado Tá aí ó, tá na bancada aí ó Que que vamos fazer rapazes Olha, vou desligar aqui pra nós ver o que nós vamos fazer, o bicho tá se batendo aqui ó Mas olha a boca do cidadão Olha a boca do cidadão, olha os dentes Olha os dentes do bicho, ele é azulado Vamos voltar, vamos tentar botar pra água agora Tchau Tchau